Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem Chegar na sacada e queimar aquele de Marte Seguir o plano B, aquele eu e você E nosso momentinho no estilo cine privê Tu vai pedir um chata, eu vou ficar no red Tu vai encher a banheira e eu vou molhar meu cap Tu vai querer praia nas suas condições Eu aqui nesse hotel com segundas intenções Quer pular de paraquedas, subir no teleférico A dois naquele iate no mesmo mar que eu navego Tu faz sua marquinha, eu preparo o petisco Tu vai de marguerida que eu enxugo os litros Voltando pra orla, na beira do mar Perde sua lagusta, antes do jantar A noite é uma criança, dinheiro é só papel Sei que o bicho pega hoje no hostel Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem Chegar na sacada e queimar aquele de Marte Te seguir o plano B, aquele eu e você E nosso momentinho no estilo cine privê Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem Chegar na sacada e queimar aquele de Marte Te seguir o plano B, aquele eu e você E nosso momentinho no estilo cine privê Hoje nós não dorme, hoje nós não briga Hoje nós não surta, hoje nós vive a vida Hoje nós esquece quem nos fez sofrer Hoje é sem passado, hoje é só eu e você Deixa a vida nos rebar que hoje nós fode com a vida Deixa o mar se acalmar, só sente amarizia Deixa eu cuidar de você, melhor que o anterior Deixa eu mostrar pro mundo como se cuida de uma fro E aqui nessa viagem nós vai além do horizonte Na sacada vejo a vida que nós nunca teve antes Uma coisa eu te falo, deixa os problemas de lado Deixa tudo que te fez de ruim trancado no passado E se comunicar no futuro Que te levar pro hotel, fazer aquela viagem Chegar na sacada e queimar aquele de Marte Te seguir o plano B, aquele eu e você E nosso momentinho no estilo cine privê Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem Chegar na sacada e queimar aquele de Marte Se seguir o plano B, aquele eu e você E nosso momentinho no estilo cine privê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.